Olá, senhores! Sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. Como eu havia dito para vocês nas minhas lives, que eu estou gravando um conteúdo 100% prático, voltado para placas de desktops. E de antemão, eu quero esclarecer para vocês que este conteúdo será destinado para técnicos. Ou seja, é um treinamento voltado para quem já atua na área. Para quem já tem um conhecimento de eletrônica, pelo menos o conhecimento básico, mais precisamente voltado para a placa-mãe de desktop. E esse treinamento, pessoal, está sendo em cima de defeitos, reparos do dia a dia. Por isso que ainda não lancei, porque da forma que eu estou elaborando, o que eu estou fazendo, é mais demorado, porque conforme as placas forem chegando, eu vou analisando passo a passo, vou gravando todo o diagnóstico e também fazendo a manutenção passo a passo para que o técnico possa entender e aprender como foi feito todo o diagnóstico e o reparo. Portanto, a placa que chega aqui na minha bancada, eu estou fazendo esse diagnóstico, estou gravando, seja placas DDR4, DDR3, DDR2, se tratando aí dessas plataformas que pegam esse modelo de memória. Então, pessoal, eu quero deixar vocês cientes que já já o nosso treinamento vai estar aí no mercado para que vocês possam aprender as técnicas de consertos e aplicar aí no seu dia a dia, na sua bancada. Pessoal, um aviso importante, quando vocês tiverem um tempinho, eu quero que vocês estudem um circuito chamado multiplexador, porque eu já peguei algumas placas que veem este circuito e eu quero, nesse treinamento, falar um pouco sobre este circuito. Mas é importante que vocês já comecem a pesquisar sobre este CI. Eu vou escrever aqui para vocês, para ficar mais fácil. Multiplexador. Assim, ó. Multiplexador. Ele também pode ser chamado de MUX. É um circuito que a gente vai encontrar muito nas placas. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal, para vocês enxergarem melhor. É isso aqui, gente. Multiplexador. Pode ser chamado de MUX também. Eu quero que vocês dêem uma pesquisada e comecem a estudar, porque é muito importante. Algumas plataformas a gente vai passar por este circuito. Por isso, eu peço a vocês para que possam dar uma estudada. Bom, pessoal. Além desse aviso que eu passei para vocês sobre o nosso conteúdo aí de placa-mãe de desktop, eu quero passar um circuitinho para vocês aqui como se fosse um desafio. Vamos lá. Eu tenho aqui um PWM. Vou dar um exemplo aqui para vocês. PWM. Deixa eu enxergar a câmera para cá um pouquinho. Aqui, gente. Eu tenho aqui um PWM. E nós sabemos que o PWM trabalha com pulsos. Ele oscila os gates dos MOSFETs de alta. Nesse caso aqui, eu vou colocar um MOSFET de alta e um MOSFET de baixa. Eu vou colocar aqui H, que é de Hike, e L, que é de Low. Vou colocar um terminal aqui. Portanto, o PWM manda um pulso aqui para o gate. E também, quando desliga esse MOSFET de alta, ele vai ligar o MOSFET de baixa. com isso, vai ser gerada uma tensão média. Vai passar por uma bobina. Vai ter aqui um capacitor. e aqui vai ser gerada uma tensão média. Aqui é só um resumo para que vocês possam entender o que eu quero passar para vocês. É só, pessoal, para a gente brincar aqui com a eletrônica. Lembrando que não tem nada a ver com o circuito que eu falei. Para que vocês não possam fazer aí uma mistura. Eu falei do circuito multiplexador, mas não tem nada a ver, pessoal. Circuito multiplexador é outra coisa. Aqui eu estou trazendo um circuito só para a gente quebrar o gelo. Só para poder a gente se interagir melhor com a eletrônica. Pronto. E aqui, pessoal, eu vou desenhar esse circuitinho aqui. Um diodo aqui. Outro diodo aqui. Digamos que aqui nesse circuito de diodos, vou aproveitar e colocar aqui, pessoal, um resistor. Vamos chamar esse resistor aqui de nossa carga, RL. E aqui, pessoal, eu tenha uma tensão de 3 volts. Circuito muito simples. Se eu tenho 3 volts aqui, pessoal, quanto é que eu vou ter aqui na frente? Vamos esquecer esse circuito aqui de baixo por enquanto. Sabemos que cada diodo, ele tem uma queda de 0,7. A depender do diodo. Mas no comum, temos 0,7. Nesse aqui, e temos 0,7 nesse. Isso quer dizer que temos aqui uma queda de 1,4 volt. Até aí tudo bem, né, gente? Está dando para vocês enxergarem aí? Acredito que sim. Isso quer dizer, pessoal, que eu vou ter quanto aqui na frente? 1,6. Por causa da queda de tensão dos dois diodos. Perfeito? Pronto. Daí, vamos supor que nós vamos ligar com o nosso PWM nesse exato momento. Digamos que vai ser gerada aqui na frente uma tensão média depois que esse PWM receber a alimentação. Vamos chamar aqui de VCC. Depois que esse PWM receber uma habilitação. Vamos chamar aqui de EN. E ele começar a funcionar, oscilar, os MOSFETs de alta, os MOSFETs de baixa. Vai ser gerada aqui uma tensão já filtrada. Digamos, por exemplo, 5 volts. E aqui, eu vou ligar mais um diodo. Eu vou ligar mais um diodo aqui. E esse 5 volts, vamos chamar de A. Esse sinal aqui, eu vou chamar de A. E o anodo desse diodo vai receber A. Este sinal chamado A, representa o quê? 5 volts. Então, se eu tenho A aqui, no anodo desse diodo, eu tenho aqui o quê, gente? Eu tenho aqui 5 volts. Perfeito. Daí, eu quero que vocês me digam quanto é que eu tenho de tensão aqui agora, gente? Antes, eu tinha 1,6. Mas agora que meu PWM foi ligado e começou a oscilar os gates aqui do MOSFET de alta e do MOSFET de baixa, foi liberada uma tensão aqui de 5 volts, chamado de A. E essa tensão chegou até o anodo desse diodo. Então, quanto é que eu vou ter aqui nesse momento? Se você conhece como o diodo funciona, você consegue distinguir este circuito muito fácil. Se eu tenho, pessoal, um diodinho aqui, presta atenção, outro diodinho aqui, um exemplo, e eu coloco uma tensão aqui de 10 volts. Por exemplo, em uma tensão aqui de 20 volts, qual vai ser a minha tensão aqui nesse ponto, gente? Existe aqui uma diferença de potencial. De um lado, eu tenho 10 volts. Do outro lado, eu tenho 20 volts. Sabemos que o diodo, ele conduz diretamente do anodo para o catodo. ou seja, presta atenção aqui, o diodo, ele tem o potencial maior no anodo e o potencial menor no catodo. Não estamos falando aqui, pessoal, de tensão positiva nem tensão negativa. Estamos falando de potencial. O anodo tem um potencial maior e o catodo um potencial menor. Ou seja, se eu chegar aqui, 5 volts e aqui 3, quem prevalece é o 5 volts. Ou seja, o diodo vai conduzir. Por quê? Porque o 5 volts é maior e está do lado do mais. 3 volts é menor e está do lado do menos. Ou seja, vai haver aqui uma circulação de corrente. Mas se for ao contrário, pessoal, digamos, 5 volts aqui e 3 volts aqui, não vai haver circulação de corrente. Porque a diferença de potencial aqui está ao contrário. Então, voltando aqui para este exemplo aqui, gente, se vocês não entenderem, vocês comentem aqui embaixo desse vídeo. Qual a tensão que nós vamos encontrar aqui nesse ponto? Seguindo aqui essa regrinha de potencial menor e maior, nós vamos ter aqui esses 20 volts. É esses 20 volts aqui que vai prevalecer. Esse 20 volts só não vai prevalecer quando a tensão daqui for menor ou quando não existir tensão aqui do lado desse anudo. Aí sim, quando aqui não existe tensão, a tensão que vai prevalecer aqui é essa tensão de 10 volts. Vamos voltar aqui para o nosso circuito. Vejam bem, como existe aqui 5 volts e aqui 3 volts, podemos concluir que a tensão que vai prevalecer aqui neste ponto é justamente essa tensão menos a queda do diodo, que vai ser de 4,3 nesse ponto aqui. Se vocês entenderam o funcionamento do diodo, a diferença de potencial, este circuito aqui também vocês entenderam. Então, quero deixar aí essa breve aula para vocês. Para quem entendeu, parabéns. E quem não entendeu, pode deixar aí a sua dúvida nos comentários aqui embaixo que logo estarei respondendo. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.